Você quer crescer na internet? Não consegue? Não sai do lugar? Então assiste esse vídeo porque eu vou te falar tudo o que você precisa saber pra poder sair daqui e chegar finalmente onde você quer chegar e ganhar dinheiro com isso. Esse vídeo é mais um vídeo da playlist Best of Young, que essa playlist é uma playlist onde eu pego todos os meus melhores vídeos, junto eles e faço um novo vídeo pra vocês. Então espero que você fique até o final do vídeo, porque a última dica com certeza é a mais valiosa e eu espero o seu comentário, o feedback que você achou desse vídeo. Vambora! Número 1 aqui pra já começar com um paulado pra você aprender que isso aqui não é fácil. Cara, a internet vai te deixar muito ansioso, muito de verdade, e se você não se cuidar, isso pode ser muito prejudicial pra sua saúde e pra tudo na sua vida. Porque a ansiedade é o novo mal do século, né? Tirando a obesidade e, enfim, outros problemas que temos aí. Ansiedade, cara, causa muitos problemas, muitos piores e pode levar a um resultado muito ruim, né? Que a gente não quer, que é a morte. Então, cara, por favor, foca no seu psicológico, vai fazer terapia. Eu faço terapia, não é vergonha nenhuma você falar de terapia. E por que eu tô falando isso? Porque a gente fica ansioso esperando o resultado, porque a gente acha que as coisas vão vir da noite pro dia. Mas você mesmo aí, pensa só numa faculdade, você entra na faculdade, você tá ok em fazer 4, 5, 6 anos de faculdade pra depois você começar a ganhar dinheiro, depois você começar a ter resultado. Mas quando é na internet, você quer resultado da noite pro dia, você quer resultado em 6 semanas, 6 meses, 6 dias. Não é assim, cara. Não é assim. Eu tô aqui criando conteúdo na internet, no YouTube, na Twitch, em várias outras plataformas, no Instagram, desde 2019. Talvez, é, 2020 foi o ano que eu comecei de verdade. E, cara, eu só comecei a ganhar dinheiro hoje. Só comecei a ganhar dinheiro agora, ano passado, tipo, dinheiro de verdade, assim, sabe? Eu já ganhava dinheiro um pouquinho antes, assim, mas não bem, assim, sabe? Hoje em dia, eu confesso, eu ganho bem. Eu consigo fazer minhas coisas, eu tenho meus projetos. Cara, não é assim que funciona. Então, esquece esse mito de que se você não fizer o seu canal dar certo em um mês, você vai desistir. Não é assim. Lembra daquilo que eu te falei. Você tá ok em pagar uma faculdade, fazer uma faculdade durante 4, 5, 6 anos, mas não trabalha na internet de 6 meses, 6 dias, você desiste. Já começamos o vídeo aqui com essa paulada pra você ficar reflexivo. Agora, vamos pra número 2, que tá diretamente relacionada com a número 1, que é o resultado vem de médio a longo prazo. E isso é um ponto negativo. Por quê? Porque a gente quer resultado rápido, a gente quer ganhar dinheiro rápido. Se o resultado demora pra vir, a gente fica triste, fica ansioso, fica nervoso, querendo dar um jeitinho, fazer de qualquer jeito, e acaba desistindo, acaba pegando outro trabalho pra poder pagar as contas. E, óbvio, né, não tem nada de errado nisso. Mas é que a internet tem que entender que você tem que focar, sabe? Você tem que estudar aquilo que você faz. Não adianta você entrar na parada, assim, cego, sabe? É como se fosse botar a mão no olho e atravessar uma avenida movimentada. Não é assim que funciona. Não vai dar certo. Então, cara, tenta... Tem que estudar, tem que entender o que você tá fazendo. Você tem que entrar de cabeça naquela parada, entender que, tipo assim, tá, vou fazer vídeo no YouTube agora, vou aprender passo a passo como que funciona o YouTube, o que eu tenho que fazer pro meu vídeo dar certo, o que eu fiz de errado naquele vídeo, que no próximo eu posso fazer de melhor, na sua live, enfim, tudo que você for fazer na internet, aprendedorismo, tudo que você for fazer, tem que ter essa mentalidade. Então, pra te ajudar com isso, eu tenho uma playlist chamada Guia do Youtuber, que o link tá aqui em cima no card, fica à vontade pra ver, recomendo muito que você assista, pelo menos, o primeiro vídeo pra ver se você se interessa. E vambora continuar essa lista, né? Você entender, de fato, os benefícios que você vai ter no curto, no médio, no longo prazo, principalmente no longo prazo, entender que tudo chega no longo prazo, é muito satisfatório quando você entende isso e sabe que as coisas vão funcionar. Por exemplo, 2021 tava ganhando um pouco mais salário mínimo, 2022 comecei a ganhar bem, aí comecei a realmente ganhar bem, mais de 10 mil, e, tipo, criando conteúdo, trabalhando aqui, sendo meu próprio chefe. Hoje em dia, eu ganho bem mais de 10 mil, tenho muito orgulho disso, e eu sei que eu posso fazer mais ainda, porque eu tô fazendo o caminho certo, tô estudando, tô aprendendo. E uma coisa é muito engraçada, cara, porque tem gente que posta um vídeo, o vídeo vai mal, o cara quer desistir, quer estudar tudo alto, quer largar, quer voltar a ser CLT, e desiste. Mas, cara, quando eu posto um vídeo e eu sei que aquele vídeo vai demorar pra ir bem, eu sei porque aquele vídeo vai demorar pra ir bem, eu entendo isso. É justamente aprender com que um vídeo que você faz vai bem no curto prazo e continua crescendo, que é a tendência, e outro vídeo que você faz, por exemplo, no meu caso, não vai bem no curto prazo, nem no médio prazo, só cresce no longo prazo, aonde é muito comum isso. Você tem que entender o que é um conteúdo atemporal pra um conteúdo temporal. Isso vai te ajudar bastante a entender que as coisas chegam quando você sabe qual é a recompensa, qual é o objetivo, e sabe os benefícios daquilo que você quer. Então você vai se mantendo motivado em busca do que você quer. Você quer pegar o que tá ruim e transformar em bom. Justamente o que eu falei no início do vídeo, você tá ruim pegando transporte público, pegando trânsito, pegando chuva, estresse, lugar lotado, metrô lotado, ônibus lotado, trabalho chato, chefe chato, gente enchendo o teu saco, ganhando pouco. E você quer o quê? Você quer mudar isso. Você quer ganhar bem, você quer fazer um monte de coisa. Você não precisa ser um milionário, você só precisa ganhar bem e aprender a gastar. Então se você tá querendo realmente começar um canal, você quer ser um streamer, você quer ser um youtuber, ou o que for, TikTok, enfim, influencer, cara, você tem que, de fato, aprender que o sucesso é construído aos poucos. Então elimina isso da sua vida que você vai ver que vai mudar muita coisa. Eu tô falando aqui do lado profissional, mas no lado pessoal também vai te ajudar bastante. Cara, é importante você buscar conhecimento. Você não vê aí hoje em dia pessoas que fazem, pô, sai da faculdade, né, uma coisa super normal. Por exemplo, o cara fez direito, engenharia, medicina, nas faculdades mais tradicionais, né? E você não vê que eles continuam estudando, fazem doutorado, fazem mestrado, fazem pós. Todo mundo continua estudando, todo mundo. É importante você continuar estudando na sua área, pra você ser bom naquilo. Então uma dica bônus aqui pra vocês é você delegar funções. Exatamente isso. Você pega uma pessoa que faz aquilo que você poderia fazer, mas vai te economizar tempo. Ao mesmo tempo que você vai investir uma grana, essa grana vai voltar em tempo pra você ir até em dobro ou triplo, entendeu? Então, por exemplo, as capas que eu faço aqui no canal, a edição de vídeo que eu faço aqui no canal, com as pessoas que trabalham comigo, cara, me economiza muito tempo e o retorno é muito maior. Claro que eu invisto, claro que eu pago a eles, são profissionais, mas é assim que funciona o mercado. Bom, vamos ficando por aqui. Esse aqui foi o nosso vídeo da nossa playlist Best of Young, que pega todos os vídeos. E eu espero que você tenha gostado. Agora eu vou te deixar uma indicação pra você fazer conteúdo de qualidade, que você precisa entender que não é só aqui, né, que importa, você também precisa de equipamento bom. Então tá aqui um vídeo de microfones que você pode escolher, custo-benefício até o mais caro. E também aqui embaixo eu vou deixar um outro de qual webcam escolher pra você gravar esses vídeos e ter uma iluminação e uma imagem boa. Então, espero que você goste. E se você for pra um desses dois vídeos que eu recomendei aqui, comenta lá que veio do vídeo do Best of Young, beleza? Tamo junto!